Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, vamos falar novamente sobre o meu cão comeu algo estranho. Bom, seu cão ou seu gato em algumas situações podem apresentar alguns transtornos alimentares ou simplesmente terem o hábito de comerem algumas coisas um pouco diferentes. Essas coisas diferentes podem, desde uma linha, acontece bastante com os gatinhos, sacolas plásticas, ossos, pregos, parafusos, chupetas, moedas, dinheiro. Os cães e os gatos costumam comer coisas tão diferentes que há um tempo atrás a Discovery lançou até uma série de documentários falando sobre cães que comem coisas diferentes e o que é encontrado nessas coisas diferentes que os cães comem. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente deve se preocupar é que por que o cão está comendo alguma coisa diferente? Ele apresenta algum transtorno comportamental para estar fazendo aquilo? Ele quer chamar a atenção do tutor? Ele simplesmente tem, em algumas situações, algumas alterações que podem levar a transtornos de fome? Eles podem ter uma fome mais exacerbada? Por exemplo, um exemplo clássico que nós temos dentro da medicina veterinária são os cães com hiperatresa-corticismo. São cães que dentro do histórico clínico, quando o médico veterinário pergunta algumas coisas, ele avalia que às vezes aquele cão tem algumas alterações de pele, que não coçam em geral, e além de tudo tem um hábito, tem uma fome muito intensa. Esses cães, eles são bastante predispostos a ingerir corpos estranhos. Então, é muito comum e é muito importante que as pessoas se preocupem do porquê que eles estão ingerindo corpos estranhos. Além disso, é bastante importante que os tutores em casa consigam entender quais são os sinais clínicos preocupantes para a ingestão de corpos estranhos. Assim como a gente falou lá atrás das gastroenterites, o vômito, ele é uma possibilidade de sinal clínico para a ingestão de corpos estranhos. A diarreia, ela é um sinal clínico importante para aqueles corpos estranhos, principalmente não obstrutivos. Ou seja, você acaba tendo uma lesão gástrica, uma lesão do intestino, aquilo gera uma lesão bastante importante e isso pode fazer com que você tenha um quadro de diarreia. Em outras situações, nós temos os quadros que nós chamamos de quadros obstrutivos. Nesses quadros, nós costumamos ter alterações eletrolíticas bastante importantes. Os quadros em que os pacientes acabam desidratando mais rapidamente, porque a partir do momento que ele tem um quadro obstrutivo, principalmente um quadro obstrutivo um pouco mais alto, ele apresenta um vômito bastante constante. Muitas vezes esse vômito é referido como se fosse um vômito em jato. O paciente come, logo em seguida ele vomita e ele vomita em jato. Então, são clínicas bastante preocupantes. E esses corpos estranhos obstrutivos, eles podem ser quaisquer tipos de corpos estranhos. É claro que a gente tem que escalonar. Cães menores, comendo corpos estranhos menores, obstruem mais facilmente do que cães maiores. Mas os cães maiores podem comer corpos estranhos grandes o suficiente para obstruírem. Casos muito comuns de obstruções, tanto em cães grandes quanto em cães pequenos. Há administração para o cão de ossos. Muitas pessoas ainda permanecem administrando, fornecendo ossos para os cães. Esses ossos em cães pequenos, muitas vezes, podem fazer com que haja uma obstrução alta. Principalmente em região de esôfago cervical, na base do coração. E isso faz com que, muitas vezes, o paciente precise passar por uma intervenção cirúrgica. Intervenção essa, bastante arriscada, bastante complicada. Porque cursa com abertura do tórax. Uma toracotomia, nós falamos. Em outras situações, esse mesmo corpo estranho, pontiagudo como o osso, pode ultrapassar o esôfago. Ou pode perfurar o esôfago. Ou pode perfurar o estômago e o intestino. Então, pensem sempre, ao administrar, ao fornecer algum alimento para o seu cão, se ele não pode formar pontas. Ossos formam pontas. Se formam pontas, podem lesionar o trato gastrointestinal. Além disso, corpos estranhos, como linhas, podem formar um corpo estranho do tipo linear. E fazer com que o paciente também tenha uma clínica de processo obstrutivo. Pode fazer com que o paciente também necessite de emergência no atendimento. E se trate de uma emergência cirúrgica. Então, pessoal, muito cuidado se o seu cão ou se o seu gato tem o hábito de comer coisas diferentes. Porque isso pode se tornar um quadro de emergência cirúrgica. E se é emergência, significa que há um risco comente de morte. Tá bom, pessoal? Então, tomem muito cuidado. Se o seu cão ou se o seu gato tem hábito de comer coisas diferentes, tentem entender o porquê daquilo estar acontecendo. E levem sempre o seu médico veterinário de comprensa. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Venha conhecer a Vita Pet na Avenida Camilo Mazzone. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e superprêmio. Calopicitas, peixes e você tem acessórios. Coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, xampus e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9h às 19h. E aos sábados, das 9h às 17h. Venha conhecer a Vita Pet. Avenida Camilo Mazzone, 1013, no Jardim Paraíso.